O nome de rua mais comum no Brasil é 2. Também tem muitas Getúlio Vargas, Tiradentes ou São José. Mas o nome que mais se vê disparado pelas ruas de qualquer cidade é outro. Adivinha qual é? Ser popular é uma honra reservada para quem entende de gente. Essa é a chave do sucesso para músicos, atores e, por que não, construtores de motos. É um conjunto de assistência, qualidade de produto, desempenho, confiabilidade da marca. Acho que é isso para o cliente. Afinal, não dá para rodar por aí com qualquer coisa, né? O brasileiro é bem exigente. Ele gosta de produto bonito. Foi assim que a CG se tornou o veículo mais vendido da história do Brasil. E a Honda, uma verdadeira república democrática sobre rodas. O pessoal dá apelido nas motos, né? Com tanto carinho que tem. Guarda, às vezes, dentro de casa. Essa aqui é a minha pretinha. Estou com ela já tem um ano. Acho que já é de família, já é meu estilo todo. Estão doidos por moto. Democracia é para a maioria. Mas quando é para todo mundo, todo mundo mesmo é bem melhor. A gente tem um dos maiores desafios do mundo, considerando o tamanho do nosso line-up. Em nenhum país que a Honda atua, está presente, ela tem um line-up tão diversificado. Que existe por conta da diversidade de necessidade e mercados. E num país também, geograficamente, desse tamanho. E tem fórmula, Ivone? Foi, assim, uma grande luta para reduzir custo, né? Porque as motos são sonhos. É o mesmo sonho do seu estilo. Também é um sonho daquela pessoa que quer ter a mobilidade. Que quer ter a capacidade de aumentar a sua renda. Você sabe que não adianta só fabricar, né? Você tem que vender, né? Nunca passou pela minha cabeça que um dia eu teria uma moto dessa. Até porque, nessa época, nenhuma bicicleta eu tinha condições de comprar, né? O consórcio, ele foi o grande responsável, né? Pela democratização da motocicleta para o nosso país. É o Romildo. Transformava tudo em moto, né? Eu comprei quatro, cinco motos consórcio. A gente viaja muito por todo o Brasil. E eu vejo que, às vezes, a moto é o único veículo da família. Então, a filha vai para a escola, volta. A mãe pega, vai no mercado, volta. O pai vai trabalhar, volta. O financiamento bancário, vender à vista, isso aí todo lugar do mundo tem. Consórcio é só no Brasil. Tem muita história com moto. Mas a gente vai começar mesmo é com uma correção. Olha, moto não é coisa de menino. Isso aqui é símbolo de empoderamento mesmo. Em 83, 82, eu não via quase nenhuma mulher na rua com a moto. E a CB400 era a moto dos caras, né? E era preta, né? Essa preta, assim, não era meio rara, né? Aí eu falei, pô, cara, muito interessante, né? E eu via ela chegando, né? E às vezes via ela saindo também, né? Foi um saco que eu gostava de ir sozinho. Falei, ah, eu vou almoçar com ela. Começou a conversar comigo, assim, papo vai, papo vem. Aí, assim, né? Pedi carola lá, jogo de caras. Falei, como assim vai comigo? Eu falei assim, ah, você não pode me dar carona no prédio vizinho, tudo. Falei, puta, que cara folgado, cara. Bateu ali, pouquinho tempo, a gente tava morando junto, né? Foi uma coisa, assim, tão rápido quanto a moto, o nosso relacionamento. Lindo! Eu gostava muito de andar de moto, mas a oportunidade que a gente é mulher na época não dava muito essa chance. Eu sempre quis andar de moto e eu sempre ouvia que não dava por causa do meu tamanho. E hoje eu tô dando aula de moto. E é um prazer enorme fazer as mulheres pilotar a moto que nem eu piloto. É muito gostoso ver a liberdade, a alegria delas de sair daqui pilotando uma moto. Parece que tem uma mágica aí, a de juntar trabalho com felicidade. Tem um caso até de um senhor que ele vendia queijos e ele entregava os queijos com bicicleta. Ele comprou, ele entrou no consórcio e comprou a pop. Mas ele tava assim, numa alegria só. Porque ele falou assim, meu, agora eu vou lá pra outra cidade entregar meu queijo. Eu ampliei minha clientela, sabe? Então são coisas, assim, impagáveis. Eu acho que são, assim, coisas que te emocionam mesmo. Desculpa, eu fico até emocionada de falar. Porque realmente a gente vê que os clientes gostam, né? Poxa, eu não me vejo fora da moto. A moto, pra quem sabe usar, é uma terapia. Seguidão, nós conversamos muito com ela, minha copa e dente. É a base da gente, a família, né? É o alicerce da gente. É a razão pra ir, vim. Zero multa. Ter que ser educado, trans, tudo. E vai embora. A moto realmente é uma fonte de renda pra muitas famílias. Você não pode esquecer também que a motocicleta é como lazer. No meu caso, além de eu fazer os shows, né? Que apesar de ser meu trabalho, é, pra mim, eu me divirto. É meu lazer, é meu hobby, né? Então, graças a Deus, agradeço a Deus todo dia de poder trabalhar com o que eu amo. Motos são veículos que têm uma característica muito especial. São extensões da gente. Super populares precisam ser pensadas para as pessoas e para o planeta onde elas vivem. Mais impacto positivo no mundo com o mínimo impacto ambiental. Isso pede mais tecnologia, pesquisa e muitos, muitos testes. 45 anos atrás, a Honda escolheu fazer isso no lugar que mais interessa ao mundo hoje, a Amazônia. E esse vai ser o assunto do próximo episódio. E esse vai ser o assunto. E esse vai ser o assunto. E esse vai ser o assunto. E esse vai ser o assunto.